Sou o pai de um jovem que foi agora apreendido, dei muitos conselhos pra ele, pra que ele viesse sair desta vida, né, pois não era do meu agrado. Eu não concordava com ele em nenhum momento sobre essa situação. O pai dele está aqui do meu lado, não vai se identificar e disse que já passou nove anos preso e que hoje já mudou de vida. A ocorrência nesta quarta-feira, policiais militares do 1º Batalhão chegam agora com a ocorrência na central de flagrantes da Zona Sul. Nada a declarar. Já teve passagem? Nada a declarar, meu senhor. Prefere o silêncio, prefere não falar. Aqui na delegacia, após a ocorrência ser registrada, a polícia conseguiu informar para a nossa equipe que a droga tinha dois tipos, maconha e provavelmente cocaína. O jovem se entregou na hora que a polícia militar fazia patrulhamento a pé e ele estava em uma residência desocupada. E dizer pra vocês, jovens, eu sou o pai de um jovem que foi agora apreendido, dei muitos conselhos pra ele, pra que ele viesse sair desta vida, né, pois não era do meu agrado. Eu não concordava com ele em nenhum momento sobre essa situação, chamei ele várias vezes pra vir pra casa, ele não deu ouvido e hoje eu estou me passando aqui na delegacia, né, passando aqui pra dizer pra vocês, jovens, que esta vida a qual vocês estão enveredando pelo caminho não tem o que dar. O mundo da criminalidade, que nem eu já frisei aqui, conversei com o repórter, né, já fui um homem que passei nove anos da minha vida preso dentro da penitenciária de Alcaçuz e foi lá onde eu encontrei Jesus Cristo que mudou e transformou a minha vida. Então o que eu tenho pra dizer pra os jovens de hoje que estão, que vão ouvir este áudio, é que vocês saiam enquanto é tempo deste mundo de ilusão a qual o diabo ele tem aprisionado os jovens e levado a fazer esses certos tipos de coisas. O Águia com os detalhes e as imagens de QTH para o Via Certa na TV.